Pondo um pouco de lado a ficção, quais as reais possibilidades de alguém viajar no tempo? No mundo todo, cientistas confrontam e se aprofundam neste assunto, a fim de encontrar alguma evidência concreta que sustente a mínima possibilidade de viajar no tempo. Mas e você? Já ouviu falar sobre a missão secreta chamada Operação Cavalo de Troia? Missão a qual pessoas tiveram a oportunidade de supostamente voltar no tempo e ver Jesus. Se você não conhece, embarque nesta viagem junto com a gente ao passado. Ah, e não se esquece de deixar o seu like e também de ativar o sininho de notificações para você ficar por dentro de todos os vídeos e nos ajudar a crescer. Conheça agora o homem que supostamente viajou no tempo e encontrou Jesus. Operação Cavalo de Troia Operação Cavalo de Troia é uma série literária composta por nove livros e escrita pelo espanhol Juan José Benitez, que vendeu até hoje mais de 24 milhões de exemplares. Em 1980, Benitez foi contactado pelo Major da Força Aérea dos Estados Unidos, que por pedido dele próprio não quis que o seu nome fosse revelado. Ele dizia ter em seu poder um documento ultra-secreto que revelaria uma missão feita pela Força Aérea norte-americana e fatos sobre a vida de Jesus que até então ninguém sabia. E foi só depois de ter ganho a confiança do oficial que o escritor recebeu uma série de indicações enigmáticas que o levou aos manuscritos do Diário do Major. A obra mescla temas históricos como a vida de Jesus e mostra dossiês que narram uma missão da Força Aérea dos Estados Unidos, na qual um módulo chamado O Berço é levado ao passado com o propósito de comprovar a existência de Jesus Cristo. A missão, então, é chamada de Operação Cavalo de Troia. Um Major e um piloto voltam no tempo e presenciam muitos fatos narrados na Bíblia. Na verdade, a Bíblia é tomada como referência, pois nela contém as datas e eventos da época. O Major, que durante uma viagem toda adota o nome de Jazão, é escolhido para a missão pelo seu ceticismo e imparcialidade, mas quando encontra Jesus, é tocado profundamente por sua mensagem e a narrativa ganha um tom delicado e humano. Os detalhes da vida de Jesus, assim como nas conversas em que ele fala abertamente sobre a sua origem divina e sobre o que é a sua missão na Terra, deixam claro que a Igreja Católica teria passado longe da mensagem original. Segundo esta obra, a mensagem de Jesus fala de um Deus Pai, sempre bom e generoso, um Deus que não exige templos e nem rituais, algo que precisa ser vivenciado para ser compreendido e que não pode ser comprovado. A Força Aérea Norte-Americana, em meados de 1973, sigilosamente, após vários anos sem encontrar respostas, conseguiu criar um aparelho com o qual eles poderiam viajar no passado. Os militares hesitaram em três momentos históricos antes de decidirem em qual momento voltariam no tempo. O primeiro ano era 1478, na Ilha da Madeira, onde queriam comprovar se Colombo havia conseguido informações úteis para chegar ao novo mundo. A segunda data seria 1861, nos Estados Unidos. Naquela época, gostariam de saber as origens da Guerra de Secessão e do pensamento de Abraham Lincoln. A última opção era viajar para Israel, no ano 30, para ver Jesus em seus últimos dias de vida. Finalmente, esta foi a alternativa escolhida, e dois viajantes do tempo. Eliseu, que era o piloto e tinha como missão permanecer dentro do módulo para manter contato via ondas de rádio com o Jazão, que era o responsável por fazer as pesquisas e, de fato, encontrar Jesus. Os dois foram preparados por vários meses para levar avante essa missão, com todas as garantias possíveis. Foram transportados no mesmo tempo, através de um grande berço, e chegaram ao passado quase sem problemas. Os dois militares, no final, conseguiram conhecer Jesus Cristo, algo que ninguém no mundo esperava de alguém que vivesse na época moderna. Apesar de terem se mostrado céticos acerca da figura de Jesus no início, com o passar dos anos, também se converteram em seus discípulos. Ambos os militares conseguiram tirar fotografias e gravar vídeos das andanças de Jesus. Obviamente, as fitas foram mantidas sob o maior sigilo e com a maior proteção. A missão tinha como propósito comprovar a existência de Jesus, através de gravações de alguns de seus momentos marcantes, como o Sermão da Montanha e a Santa Ceia. Benetis jura de pés juntos que essa história é verdadeira. Mas e você? O que você achou dessa história? Acredita que realmente alguém pode ter viajado ao passado e encontrado Jesus? Ou isso não passa de apenas uma história que é no mínimo polêmica? Bom, deixe a sua opinião nos comentários. Muito obrigado e até a próxima, aqui no canal Universo Curioso.